A comunidade brasileira nos Estados Unidos da América está chocada e não era pra menos. Um mineiro da cidade de Coruaci, aqui na região nossa aqui do Vale do Doce, ele é suspeito de matar a mulher de 30 anos a golpes de faca na cidade de Framingham. A polícia diz que o crime aconteceu na casa onde eles moravam. A Vivian Dias está chegando com detalhes aqui desse crime em Framingham. Boa tarde, Vivian. Informação, por favor. Oi, Nico. Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, a vítima deste crime é Neiriane Pereira da Silva, de 30 anos. O suspeito do crime é o companheiro dela, um mineiro de 40 anos da cidade de Coruaci, viu? A polícia foi acionada depois que uma pessoa viu rastros de sangue pela casa e esses rastros de sangue seguiam do segundo para o terceiro andar, viu? Quando a polícia chegou no imóvel, encontrou a vítima e o suspeito com ferimentos de faca. Segundo a polícia americana, a mulher foi encaminhada ao hospital e lá eles constataram a morte dela. O homem também foi encaminhado a um hospital, está internado e não corre risco de morte. Testemunhas teriam dito que o homem matou a companheira, depois teria tentado se matar. E a motivação do crime pode estar relacionada a ciúmes. A polícia ainda vai investigar o caso e a mulher, Nico, ainda deixou uma criança, uma filha de 7 anos de idade, viu? Que situação! Volto com você aí no estúdio. É muito triste, né, Vivian? Por todos os aspectos, né? O que a gente está acostumado a falar aqui é de brasileiros que vão para os Estados Unidos da América e que lá buscaram um futuro melhor, né? São pessoas que são importantes para a economia da nossa cidade, da nossa região, porque fazem investimento aqui, né? Especialmente a construção civil, ela é muito fomentada em razão desse dólar americano que é ganhado e remetido aqui para o Brasil, né? Através dos nossos brasileiros que moram nos Estados Unidos da América e em outros países também, né? A gente torce para que sempre venha notícia boa de lá, né? Então, sobre todos os aspectos, essa notícia que a Vivian traz é muito ruim, né? É ruim para a comunidade brasileira lá nos Estados Unidos, que mais uma vez fica muito queimada, né? Fica muito queimada em razão desse acontecimento. As autoridades norte-americanas, com isso, norte-americanas, né? As autoridades, elas passam a cada vez mais a colocar uma manchinha, né? Na frente do quesito lá, quando você vai dizer que é brasileiro, vai dizer que o brasileiro é violento em razão dessas coisas. E tristeza para a família que está aqui, né? Na região de Coroaci, que daqui a pouco vai receber o corpo do familiar que saiu daqui para buscar sucesso, uma vida melhor e volta, dessa vez, numa urna. Daqui a pouco, e é difícil, né? O traslado de tudo isso. Ainda tem essa dor que a família vai passar. E a dor também da família desse que é acusado, né? De ser o autor desse crime, que também está ferido, né? Como a Vivian relatou, a polícia disse que as pessoas que contaram para as autoridades norte-americanas, norte-americanas relataram que ele teria matado e, em seguida, tentado contra a própria vida. Não tendo sucesso nessa segunda empreitada. Então, ele está hospitalizado, a gente torce para que se recupere e, naturalmente, vai responder perante as autoridades norte-americanas sobre esse crime de homicídio, que lá funciona bem diferente. Cada estado... Estados Unidos da América, né? É um conjunto de estados que formam um país. Cada estado tem a sua autonomia jurídica. Cada estado tem a sua forma de aplicar ou não a pena de prisão perpétua, a pena de morte ou uma condenação mais severa em razão de um crime tão horrendo como esse, que é o homicídio, né? Vamos aguardar. Essa etapa fica por conta das autoridades norte-americanas e a nós outros aqui. Cabe apenas lamentar, né? E prestar, naturalmente, a solidariedade aos familiares que estão aqui em Coroací, à comunidade brasileira que nos assiste nos Estados Unidos da América, desejando consolo e conforto a vocês, desejando boa jornada aí na terra do tio Sam, né? E que a gente receba notícias boas dos brasileiros aqui, e não essa, né? Essa é de aborrecer. Uma região que tem muitos brasileiros, muitos valadarenses, especialmente Framingham. Tem muita gente aqui da nossa região leste, né? Que tristeza, que tristeza. Obrigado, Vivian Dias. A gente começa o Balanço contando a notícia tão trágica como essa, né? É vergonhoso pra gente, né? Muito vergonhoso. Já basta o brasileiro cometendo crime aqui na própria pátria, né? Aí muda de país. Tem jeito, né?